E a gente recebe aqui nos nossos estúdios da CNA em Brasília o doutor Rúdi Ferraz, ele que é diretor jurídico da CNA. Doutor Rúdi, um prazer te receber aqui para essa conversa, para esse bate-papo. O prazer foi todo meu. Doutor Rúdi, vamos falar aí dessa ACO, né? Ação Cível Originária do Supremo Tribunal Federal, que trata justamente das demarcações das terras indígenas, né? Em Guaíra e também no oeste do Paraná. Com essa decisão do STF, o que é que muda para os produtores rurais? Bom, eu acho que é importante contextualizar aí o que era, o que foi essa decisão, né? Na verdade, isso é um processo, né? Que não se discutia as demarcações de terras indígenas nos municípios de Guaíra e Terra Roxa. Ali se discutia uma eventual indenização da Itaipu Binacional às comunidades que tiveram suas áreas efetivamente alagadas pela criação da usina. Então, não era o objeto dessa discussão. Contudo, de uma forma, a gente chama extra-processual, né? Extra-petite. A comunidade indígena foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo para o quê? Para anular e suspender os processos judiciais que caçavam o processo administrativo de demarcação de terra indígena naquela área por vícios. Vícios por não ter respeitado os procedimentos legais para isso. E durante o recesso judiciário, o ministro Edson Fachin concedeu uma liminar, acatando esse pleito dessa comunidade e anulando todos os processos judiciais que já sentenças e acordos que anulavam esses processos judiciais de demarcação daquela região. E nós recorremos dessa decisão, tanto a CNA quanto a Federação de Agricultura do Estado do Pará recorreu e agora concluiu o referendo da derrubada da decisão do ministro Fachin no tocante a esse ponto específico que impactava diretamente os produtores rurais daquela região, porque retorna agora a segurança jurídica do processo. Ou seja, com essa decisão, com esse entendimento do Supremo, os direitos de propriedade dos produtores rurais estão resguardados. É justamente. O que que nós... essa decisão traz o quê? A garantia do direito de propriedade, a garantia do devido processo legal. O que que é esse devido processo legal? Ou seja, qualquer um só pode sofrer uma penalização em cima do direito de propriedade se tiver ocorrendo... ocorreu o procedimento correto dentro da legalidade. O que nós observamos é que aqueles procedimentos, se foi reconhecido pelo judiciário, tanto em primeira instância quanto no TRF4, que é a segunda instância, nulidade do processo administrativo de demarcação. E o que que... isso traz segurança jurídica. Por quê? Se tiver um processo de demarcação, o que ocorra dentro dos procedimentos legais. Como é que foi a atuação, doutor Rude, da CNA, da FAEP, nesse caso? É... quando tomamos conhecimento dessa decisão do ministro Edson Fachin durante o recesso forense, nós imediatamente protocolamos um recurso, uma petição de habilitação no processo e recurso, questionando que não poderia ser feito neste processo específico, esse tipo de manifestação, porque não era o objeto do processo. E aí, esse processo, após o recesso forense, o processo voltou ao relator, que é o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli se sensibilizou por esses argumentos da CNA e da Federação de Agricultura do Estado do Paraná e concedeu aí a decisão, submetendo a referendo dentro do Supremo Tribunal Federal, caçando, eventualmente, essa decisão do ministro Edson Fachin. É muito importante o placar que foi, né? Nós ganhamos por 9 a 2. O placar significativo de sinalização do Supremo Tribunal Federal está em prol aí da segurança jurídica do produtor rural. A lei aprovada, a lei do marco temporal aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, então, deve ser respeitada? Exatamente. Essa decisão, ela traz uma simbologia muito grande para dentro do respeito e deferência à atuação do Congresso Nacional. Na medida em que essa lei, como todos conhecem, foi um longo debate legislativo, onde a sociedade se debruçou e construiu soluções que busquem dar segurança jurídica tanto aos produtores quanto à comunidade indígena. Então, ali traz mecanismos que trazem a segurança jurídica e trazem também o quê? As soluções do problema. Nós não podemos viver num país onde índio e produtores têm eventualmente esse conflito. Então, a solução está justamente na lei e o Supremo vem resguardando essa questão. E falando deles, dos índios, como é que fica os indígenas? Naquele processo específico ali, há uma reivindicação deles, a FLA iniciou um processo eventualmente de demarcação, só que um processo eivados de vícios. E o que os produtores, o município foi ao judiciário falando assim, olha, esse processo tem que respeitar alguns procedimentos, como, por exemplo, a intimação e a participação dos municípios, que são os principais impactados, além dos produtores, nesse processo de demarcação. E a Justiça Federal acatou, falou, realmente, processo para ocorrer tem que ocorrer com a participação dos municípios. Então, todos os procedimentos ocorredos até agora são nulos de pleno direito. E a partir de agora, a atuação da FUNAI, como é que vai se dar? Não, agora retorna-se essa discussão dentro dos processos judiciais que correm lá na Justiça Federal de Guaíra e Terra Roxa e devem ter o transcurso normal, a FUNAI não aceitando essas decisões, vai ser objeto de recurso, como o Tribunal também já se manifestou favoravelmente aos produtores rurais. E a CNA vai seguir acompanhando de perto todo esse cenário aí, esse entendimento do Supremo? A CNA acompanha dia e noite essas decisões que saem do Supremo Tribunal Federal, justamente para garantir aí a tranquilidade do produtor rural brasileiro. Perfeito. Doutor Ruth Ferraz, diretor jurídico da CNA, eu quero aqui imensamente agradecer a sua participação conosco. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado.